Olá, Dona Divina, como estamos? Felipe Pires, gente, a HackerSec está apoiando o StarCTF nessa edição e nos mandou esse presente maravilhoso que é o Felipe Pires aqui para palestrar para a gente, para compartilhar um pouco do seu conteúdo. É, Felipe, antes de você começar a sua talk incrível, estou curiosa sobre isso, na verdade, vou ficar aqui só, tipo, ah, não é legal. Não tem o que fazer no sábado, nove e meia da noite. Não, por isso que a gente está aqui. Felipe, eu lembro que a primeira palestra em sua que eu assisti foi uma palestra na FIAP sobre pivote. Olha aí, cara. Ah, sim, foi no HackerSec Conference, então. Isso, exatamente. Eu te acompanho desde aquela época. Aí eu já tive palestra. Foi nesse evento aqui, ó. Então, galera, sigam lá a página da HackerSec, a galera posta um conteúdo legal lá também. Se tiver uma galera que veio aí também por conta da HackerSec, sejam muito bem-vindos. Não, e até o tema mesmo, assim, a gente está falando sobre a questão de CTF, né? Pô, a gente tem o Capture the Flag da própria HackerSec, meu, modelo brasileiro, muito parecido com o Hack the Box, né? Então, quem quiser aí, pode tocar a ficha, aproveitar bastante, tem VPN para jogar, meu, é muito, muito legal. E agora a gente teve a incorporação, né, do Boot Santos, Boot Treinamentos está com a gente agora. Então, ele está construindo também muita máquina, além dos treinamentos dele, quem já é aluno dele vai ter acesso à plataforma, né? Acesso VIP. Então, assim, galera, tá? O negócio animal, assim. Tá pesadíssimo. Então, a área de InfoSec não está sabendo lidar com essa novidade aí da incorporação da Boot Santos Treinamentos. Eu fui pega de surpresa e perguntaram, o que você acha? Falei, não sou capaz de opinar. Por quê? Porque eu estava em choque, né, no momento. Gente, é isso. O Felipe preparou aqui um conteúdo maravilhoso aqui para a gente, que é o Felipe. O Felipe, ele atua como principal security engineer e security researcher, e atualmente ele é global research manager na HackerSec. Ele faz parte da liderança do grupo DEF com São Paulo Brasil. Tem palestrado em eventos de segurança nos Estados Unidos. Uf, meu Deus do céu. Pode terminar aí, ok. Nos Estados Unidos, América Latina, Alemanha, Polônia, Hungria, República Acheca, Brasil, entre outros países. Meu Deus do céu, moço. Atuou como professor universitário em cursos de graduação e MBA em faculdades como FIAP, McKinsey, BTA e Unisiv, além de ser fundador e instrutor do curso Análise de Mauer Fundamentals da HackerSec Company. Felipe. Então, o Felipe preparou uma talk para a gente. O título da palestra dele é Descobrindo 600 PDF Malicioso, que utiliza técnicas de ofuscação, codificação e outras coisas mais. Medo das outras coisas mais. Bom, produção, está tudo certo aí com a palestra do Felipe? Tem conteúdo, você precisa compartilhar a tela. Nossa produção aqui está trabalhando aqui fortemente, para dar todo o suporte aqui para os nossos palestrantes aqui. Ô, produção. Só liberar ou compartilhar a tela. Ô, produção. E aí? Você já compartilhou a tela aí, Felipe? Estão pedindo aqui para você compartilhar aqui, Felipe. Compartilhar de novo. Vamos lá de novo. Beleza. Opa! Eita! Agora sim. Então, galera, vou deixar vocês aí com o Felipe. Vai ser incrível, com certeza. Já estou com a roupa de ir. Galera, com vocês, Felipe Pires. Boa palestra, Felipe. Valeu, valeu demais. Bom, galera, é o seguinte. Aqui estão os meus contatos, para quem ainda não tem, né? Vamos mandar um abraço aí para a gurizada, os alunos nossos aí. Galera que me aturou durante um ano aí na FIAP. Tem uma galera por aí e outras universidades. Uma honra estar falando com vocês. Então, fica aí os meus contatos para quem ainda me adicionou. Também, se não quiser adicionar, é de boa. Não tem mágoa no coração, beleza? Bom, quem sou eu? Acho que a Divina já falou. Então, não preciso falar quem sou eu. Não importa. Tem nas minhas redes sociais, se quiserem saber mais alguma coisa. Mas, basicamente, é isso. Aquele monte de país facilitou, na verdade, por causa da pandemia. Então, a galera já deve saber que eu morei na Polônia durante um ano e pouco. E aí, talvez, é bom esclarecer isso. Todo mundo se pergunta. Caramba, meu. Tu foi para a Polônia, agora voltou para cá. O Brasil, por que não deu certo? Cara, a gente trabalha em cima de projetos, né? E coisas que nos motivam e nos desafiam. Eu fui para lá, por um desafio, um projeto. Estava terminando um ano lá. O meu contrato finalizou com a empresa que eu trabalhava. Eu ainda tinha mais dois anos com a possibilidade de morar lá e continuar trabalhando lá. Só que daí, eu não sei por quê ou por quem, né? Um cara do Brasil ficou sabendo disso. A gente tem terminado o meu contrato. Alguém falou para ele. Então, eu não sei como. Ele simplesmente me ligou e falou. Cara, eu ouvi dizer que teu contrato acabou e eu tenho um projeto para ti. E aí, por causa disso, eu voltei para o Brasil. Então, para trabalhar em algumas empresas. Dentre elas, é a HackerSec. Como que a gente trabalha já faz um tempinho com essa parte de pesquisa. Então, desde 2018, a gente vem trabalhando junto como parceria e tudo mais. Certo? Então, eu atuo na HackerSec, seja como essa parte de pesquisa. Ah, já peço desculpa para vocês pelo áudio. Porque vocês conseguem ver que o Palmeiras hoje foi campeão. Então, em função disso, peço desculpa a todos. Então, voltando. Falando um pouquinho sobre isso. Na HackerSec, eu atuo como pesquisa e também como gerente de projetos. Quando a gente atua em algum penteste, alguma coisa assim. E na Zup Innovation, eu trabalho com a parte hoje de pesquisa. E a parte também de atuação direta com comunidades. Então, por isso que eu tenho tido um trabalho até mais forte nesse sentido agora. atuando mais próximo disso e assim por diante. Certo? Então, sem mais delongas, já falei bastante. Então, esse tema, na verdade, quando o João me convidou, né? Da HackerSec, que é o nosso gerente de serviços, de projetos também. Ele me convidou. Eu disse, cara, eu vou trazer um assunto que a galera já ouviu falar. Então, até vou passar um pouco mais rápido. Mas é principalmente para reforçar algumas bases que eu acho importantes, assim, né? Então, primeiro, essa questão de análise de malware, que eu acho que é bem importante. Identificação, que tipo de análise a gente pode fazer. Criação de reporte, né? Criar melhorias de defesa para os mecanismos que a gente possui nas empresas. O bom e velho CTI, né? Que foi falado agora, Threat Intelligence, né? Então, que a Dani falou muito bem sobre isso. E aí, tem esse ciclo, né? Esse ciclo que... Um ciclo vicioso que acontece quando a gente fala de ameaças, né? Interessante que eu criei esse fluxo muito parecido com outros nomezinhos nas caixinhas aqui nos boxes para a parte de pesquisa. Quem sabe, numa próxima, eu apresento para vocês isso. Justamente mostrando que, na verdade, quando a gente fala de segurança da informação, seja para a parte de hunting, seja para a parte de Threat Intelligence também, como foi falado agora, ou a parte também de Security Operations Center, que o Brunão vai falar logo depois, né? Existe tudo um fluxo, se a gente pensar, né? Como as coisas são criadas, né? Existe um começo, um meio e um fim. Então, tudo é como tu monta esse, literalmente, esse life cycle, né? Esse ciclo. Se for falar de DevOps, segue a mesma linha e a mesma ideia, né? Então, eu mostrei isso porque, na verdade, o grande intuito... E aí, as pessoas me perguntam, né? Cara, por que eu vou fazer análise de malware para trabalhar como analista de malware? Bom, pode ser. É uma opção. Mas, tu pode trabalhar também sendo um pesquisador de segurança, obviamente. Quando a gente fala de malware, a gente está falando de um software malicioso, né? Então, a gente está falando de ter conhecimento de como eu construo um software, né? Como eu desenvolvo esse software. Como se eu precisar, por exemplo, gerar um binário desse software no final da codificação dele, né? Então, tudo isso é uma construção. Então, para isso, eu preciso entender de engenharia de software. E aí, eu já posso entender um pouco de como se constrói. Tudo uma arquitetura de computador, como o Taua falou também. Então, assim, tudo isso está conectado. Então, eu posso ser só o analista de malware, não tem problema. Como eu posso também trabalhar focado em pesquisas. E aí, obviamente, como também foi falado hoje, a gente pode estudar várias coisas com relação ao que a academia nos ensina, né? E a academia, isso foi falado bastante, eu fiquei bastante analisando as pontuações que foram feitas no chat. A academia é importante, só que cada pessoa, ela reage de uma maneira, né? Tem pessoas que evoluem muito na academia, tem pessoas que, pelo contrário, né? Elas retrocedem e realmente precisa ter muito esse desejo de querer fazer mais para aprender mais. Então, tudo é um complemento, certo? Então, bacana. Então, resumindo, para quem não conhece, a gente trabalha, quando a gente fala de análise de malware, existem duas estratégias de como você vai fazer essa análise. Seja uma análise estática ou uma análise dinâmica. Talvez alguém se pergunte onde entra a engenharia reversa disso. Engenharia reversa é uma técnica utilizada dentro da análise de malware. Porque, na verdade, a gente vai fazer a engenharia justamente reversa daquilo que você está analisando. Então, por exemplo, eu posso ter, sei lá, eu posso ter daqui um roteador na minha mão que eu tenho aqui, por exemplo. Eu posso pegar esse roteador e tentar entender como ele funciona em termos de chipset. De chipset não, de chip aqui dentro. Ver como isso funciona, ver como é que essa arquitetura funciona, essa estrutura. E eu posso fazer a engenharia reversa dessa estrutura interna do roteador. Assim como do IoT, assim como de qualquer coisa, né? Então, obviamente, eu vou trabalhar isso dentro de uma técnica. Então, a engenharia reversa está dentro desse processo chamado análise de malware. Então, análise estática, para quem não conhece, é justamente o primeiro passo que a gente utiliza no processo de análise de malware. Porque é quando vai fazer uma análise justamente de como o código funciona, um processo de como esse código está sendo executado. Se existe uma estrutura, se chama uma determinada função. Se essa função é executada dentro do sistema operacional. Se é uma função que ele está chamando, faz parte de uma das DLLs, por exemplo, do Windows, por exemplo. Então, aquela função vai ser executada porque o atacante que desenvolveu aquele malware, ele já sabe que ele pode utilizar, por exemplo, uma função de criptografia de uma própria DLL dentro do sistema operacional Windows, por exemplo. E assim por diante, certo? Então, em si, ele não executa, de fato, o programa, porque tu vai fazer uma análise daquele código. Geralmente, tu não executa em si, porque depende da plataforma, obviamente, que tu vai utilizar. Então, teoricamente, é menos perigoso. É mais seguro ali, mais safe, né? Porque, de fato, tu não vai executar isso dentro de um ambiente. Então, obviamente, tudo vai depender da plataforma que tu vai utilizar, certo? E a análise dinâmica, por sua vez, ele é um outro viés. É quando tu executa ele, de fato, né? Tu coloca ele para rodar em alguma plataforma ou tu ainda pode facilmente utilizar o que a gente chama de conceito de sandbox, né? É justamente eu pegar esse artefato suspeito e jogar ele para dentro do ambiente controlado, né? Uma VM, a famosa virtual machine, a máquina virtual. Executa ele lá dentro e roda para que ele funcione muito bem, certo? Dito isso, vamos lá. Sei lá, vamos ver se essa demo não vai me atrapalhar. Acho que não vai ter problema, não. Mas um dos processos de identificação, o pessoal que já fez aula comigo já viu essa apresentação. Alguns já viram também, né? Eu já fiz isso em alguns lugares. Mas acho que sempre vale a pena bater nessa questão do processo de identificação, né? Inclusive, é interessante porque eu gravei um curso gratuito, né? Um curso, não, um mini curso dessa palestra no YouTube. Casualmente, para quem não sabe, a HackerSec teve o nosso YouTube vetado pelo... O nosso canal do YouTube foi cancelado pelo YouTube. Então, se vocês tinham isso, entrem no novo canal lá para ter os vídeos. Inclusive, tinha um curso gratuito justamente sobre esse tema. E eu achei interessante que teve um menino que me... Não vou dizer perseguiu, né? Mas ele comentou três ou quatro vídeos meus sempre com a mesma coisa. Ah, isso aí é muito simples. Isso aí nada mais é do que uma aula de comando file, como ele comentou, né? Então, justamente, o file é um comando importante no processo de identificação de um artefato, né? Por quê? Porque eu estou justamente vendo a estrutura de como esse binário, né? Ou como ele está sendo executado dentro do meu ambiente. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma extensão TXT e, na verdade, não é um TXT. Ele é um arquivo do tipo ELF. E aí entra justamente o que ele falou. Pô, isso aí foi só uma aula, né? Isso aí não tem nada de mais. É só uma aula de file. Mas aí entra aqui os detalhes de como são compostos e por que a gente deve analisar isso da base. Você conversar com as pessoas mais antigas da área de segurança, né? E eu aprendi com muitos deles e procuro aprender ainda, né? Então, principalmente Mercês, o próprio Balestra, Rubira, entre outros aí que já foram falados, né? Que começaram esse programa, eles falam muito de base, né? Então, o file, ele só é executado justamente porque ele busca uma informação dentro do banco de dados do sistema operacional que está sendo executado. Nesse caso, plataforma Unix, né? Ele tira por base alguma informação. Ele precisa levar em consideração alguma coisa. Então, quando a gente lê no manual, que a gente odeia ler, porque dá com pouco isso aqui, o professor da faculdade, da academia, nos ensinou a ler. Mas a gente tem preguiça, a gente não quer ler. A gente quer ir lá e ver como funciona o hacking. A gente quer chegar no CIC, a gente quer construir a coisa e fazer acontecer. Mas a gente não quer ler, né? Mas aqui é onde está o segredo do negócio. Então, todo o artefato, para ele ser identificado, ele precisa ter o que a gente chama, não o que o Felipe chama isso, ou o que o Felipe define isso, mas ele tem justamente uma coisa chamada Magic Number, que é justamente a parte inicial desse arquivo que ele está sendo analisado. Então, ele está falando aqui como funciona, os arquivos são printados e assim por diante. E aqui ele fala o seguinte, quando está sendo, existe um teste que é usado para checar o arquivo e os dados num formato específico, particular. E ele vai falando sobre que o programa em si é compilado, que tem essas informações dentro da plataforma Unix, e ele fala o seguinte, alguns desses formatos são definidos em alf.h. E aqui entra uma coisa interessante, se a gente pegar esse alf.h, por exemplo, e fizer uma procura deles, é onde ele está. Vamos dizer, sei lá, eu não sei onde é que está o f.h. Aí eu vou dar uma procurada nele aqui, peraí, estou errando a sintaxe, deixa eu abaixar. Ele está justamente aqui no... Meu mouse sumiu, não tem problema, a gente vai no dedo aqui mesmo. Ele está justamente aqui. E ele está falando sobre uma determinada estrutura, exatamente. Então, se eu usar o nano aqui, me critiquem por eu estar usando o nano, não tem problema. Eu consigo fazer o seguinte, eu consigo entender um pouquinho da estrutura do Elf. Eu nem estou falando de arquivo hoje, nem vamos falar de Elf em si. Mas existe uma referência desse arquivo dentro do Man, do File, que está nos explicando exatamente como funciona a estrutura, é onde definido o padrão de estrutura do tipo Elf, estruturas e macros como um todo do arquivo, do binário em si. Se a gente olhar aqui, estão as words, as the words, e como ele é definido, não temos tempo para falar disso. Depois eu vou dar uma referência boa para vocês verem isso aqui. Então, a primeira estrutura é um array de 16 bytes, que tem aqui chamado de ident, e aqui tem todas essas estruturas. A gente vê que ele fala aqui no famoso magic number e outras informações que ele tem dentro dessa estrutura, desse array chamado, não chamado, chamado de ident, e que são 16 bytes, onde ele tem todas essas informações da arquitetura, do tipo de objeto, o entry point, programas, e a serene da polícia tocando aqui atrás. Se vocês estão ouvindo, me desculpem. Então, para vocês perceberem, aqui a gente tem uma dica de estrutura dos Elfes e como eles são criados por plataforma Unix. E aí entra que todos esses arquivos têm realmente um magic number, certo? Que é armazenado num lugar do início, geralmente, de um binário, de um arquivo, certo? E aí ele vai falando mais alguma coisa, o caminho onde fica, né? Obviamente, quando ele está aqui, ele está dentro de um processo compilado, né? Então, até vou deixar referência aqui, essa explicação particularmente, existe um vídeo do Fernando Mercês no Papo Binário, tá? Falando, tem um vídeo especificamente do Fire, é um vídeo, sei lá, 10, 15 minutos, se não me engano, muito bom, ele detalha bastante coisa, né? E esse comentário que eu estou fazendo é inspirado nesse vídeo dele. Então, e até o exemplo que eu vou dar agora é justamente seguindo essa mesma lógica que ele faz lá. Só que, se a gente pensar, eu também baixei o search do file aqui, justamente para mostrar para vocês como a gente pode, entendendo essa base de como funciona justamente essa estrutura, eu baixei justamente o banco de dados de como o sistema operacional entende isso. Então, aqui é um banco de dados de várias extensões, né? Então, por exemplo, se eu vim aqui e pegar do JavaScript, eu consigo entender justamente quais que são as regrinhas, né? Ou possíveis, seja no início de como ele identifica isso, o tal do magic number, claro que para certos arquivos eles são compilados, então é uma série de regras diferentes, como para o arquivo PE, executável de Windows, assim por diante. Então, por exemplo, se a gente cria um arquivo ctf.txt aqui, escreve malware, por exemplo, certo? Vou salvar ele, vou dar um cat no ctf, a gente tem o quê? Cat não, está funcionando. Eu subi isso aqui. A gente realmente tem um arquivo do tipo texto, né? Se a gente voltar para o JavaScript aqui, de novo, como a gente viu, e eu alterar esse bin bash aqui, pegar o bin bash não, né? Caso não é bash, não é de... Não é um bash script em si, é outra coisa. Então, se eu alterar de novo esse arquivo, mas colocar no início do arquivo essa estrutura, salvar ele e der um file de novo, o que eu vou ter? Eu já vou ter um arquivo executável, mas é um JavaScript, porque eu estou manipulando o magic number. se eu vir aqui de novo e mudar para um ctf.txt. Vou mudar isso aqui para... Vamos lá, botar três atos aqui, vou salvar. E quando a gente vem ver o file aqui de novo, o que a gente vai ter? Um Python script, certo? Então, por quê? Porque estão manipulando. Se é Python script, então eu posso dar direito de execução nele. Não, aqui. Você dá um direito de execução, eu vou alterar ponto pai e vou chamar o Python aqui e vou executar ele. Ele não funciona, porque realmente não é um código escrito em Python, mas a estrutura inicial desse arquivo, né? Ele está dando uma referência de uma das regras dessa database que ele leva em consideração. E talvez você te pergunte assim, poxa, Felipe, mas então eu não posso confiar no file? Não, tem que entender como funciona a estrutura do file para poder fazer as identificações. Então, por exemplo, se eu voltar aqui, né? Para fazer a leitura, fazer mais uma alteração aqui. E colocar por cento pdf, pdf, traço um ponto nove e deixar uma hora aqui, por exemplo, e salvar, o que a gente vai ter aqui agora? A gente tem um arquivo em pdf. Que, na verdade, não é, mas é tudo manipulação do magic number quando a gente fala de identificação. Tá aí, vocês talvez se perguntem também, pô, Felipe, mas aí, quando a gente fala de elfe, é diferente. Exatamente, é diferente. Cada binário trabalha uma estrutura e uma regra diferente, como a gente viu lá anteriormente, na estrutura do próprio arquivo elfe. Entenderam? Então, para que isso? Para justamente a gente entender que as bases são importantes. Se a gente falar de novo do Mercês, por exemplo, né? Falar sobre o Ridge PE, que foi uma plataforma que está dentro do pdf, do pacote do pdf em si, que são algumas ferramentas que ele construiu. Se vocês veem como foi construída essa plataforma, foi em cima do Ridge Elfe. Que foi feita por um gringo, um cara da gringa. Então, basicamente, o que eles fizeram foi entender como funcionam esses comandos, eles já sabendo como funciona a estrutura de um arquivo PE, quando eles construíram a plataforma em si, o binário, o executável em si do Ridge PE, ele levou em consideração a mesma estrutura, mas, obviamente, falando de arquivos PE, né? De arquivos do tipo PE. Então, nesse sentido, é que vem a construção de como eu crio uma plataforma, como eu crio uma ferramenta. Então, até saiu uma entrevista há pouco tempo do Mercês com o Jojo, que é um cara que trabalha comigo na ZUP, dentro do Red Team, e ele trabalhou da mesma maneira. Ele criou uma plataforma de escaneamento pensando justamente como funciona isso aí. Então, quando a gente fala de estrutura, para a gente ir, de fato, dentro do CIC, que a gente estava comentando, o pdf possui as três, quatro estruturas básicas, né? A gente tem aqui um header, como a maioria dos arquivos tem, um body, que é onde se concentra a maioria dos objetos, cross-reference table, que são certos lugares que são acessados de forma randômica pelo arquivo em si, e o trailer, que são outros locais que são acessados dentro desse item chamado body, tá? Então, eu vou fazer, eu vou passar o vídeo aqui para a gente entender um pouquinho mais, para a gente não se passar no tempo, que eu acho que deve estar estourando. Eu estou meio perdido no horário, mas a gente deve estar estourando aqui. De qualquer forma, eu utilizei uma plataforma chamada PDF ID, feita por DJ Stevens, né? Onde ele consegue fazer a leitura, se vocês perceberem aqui, ó, do header, por cento PDF traço 1.3, que é justamente o comando parecido que eu dei na estrutura de análise do Magic Number, no caso do PDF. A gente, olhando basicamente aqui, a gente já consegue ver que é um arquivo que tem 15 objetos, tem JavaScript aqui dentro, né? Tem Open Action, que significa que não necessita uma interação de um usuário. Então, por consequência disso, ao abrir esse arquivo dentro da máquina, né? Ao clicar nesse arquivo, automaticamente ele já roda alguma coisa, né? E a gente vê que tem vários JavaScript, então provavelmente ele tem alguma coisa de maliciosa dentro desse item. Quando a gente faz uma análise, né? Um ponto importante é que ele vai sempre dentro de um PDF, né? Ele, nessa estrutura, só vou pausar aqui para ficar mais fácil, a gente tem o objeto 1 aqui, e dentro desse objeto 1, a gente consegue ver referência 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ou seja, um objeto é linkado ao outro. Eles são linkados de forma randômica, como a gente leu ali naquele documento. Ou seja, ele sempre vai referenciar um ao outro. E quando a gente vê aqui embaixo, onde está o meu mouse, está escrito Open Action. Ou seja, existe essa ação que ao abrir um arquivo, né? Automaticamente vai rodar algo. O que vai rodar? Vai ser algo relacionado a um JavaScript. Então, pensa o seguinte, tem um PDF que é suspeito, e ao abrir ele, automaticamente roda um JavaScript no background deste arquivo. Então, por consequência disso, a gente já pode aferir que ele é um artefato aí malicioso ou no mínimo que suspeito, né? Por que rodaria aí um JavaScript nesse sentido? Se a gente observar, a gente já não tem tempo, vários objetos, eles são linkados. Olha, eles têm outras referências aqui, como 8, 9, o 9 no 10, e assim por diante. Quando a gente chega no objeto 13, que é o mais importante, a gente vê que ele contém stream, que é justamente onde pode ser colocado um pacote do tipo JavaScript. Existe aqui, por exemplo, um flat decode, que significa que ele está encodado, existe um encode, uma técnica de encode dentro dele, ou seja, tem alguma coisa escondida que tem dentro desse streaming, e a gente vê pelo sizing dele aqui, que é um sizing grande, ou seja, tem algo que não é tão pequeno, simples, então provavelmente alguma coisa suspeita dentro desse objeto 13. E quando a gente detalha isso e usa algumas plataformas, plataformas não, ferramentas que nos auxiliam para fazer de fato essa análise, como o PDFPK, que é uma ferramenta que eu usei aqui nessa análise, justamente para fazer uma análise bruta desse artefato. Eu fiz a parte de descompressão dele, ou seja, eu tinha o sample do PDF, eu gerei o output, copiando isso para dentro de um dump.txt e descomprimi o dado bruto disso. Quando a gente olha esse dado bruto aqui, o que a gente consegue perceber? A gente vê que dentro daquele objeto 13, dentro daquele streaming, o que a gente tem lá? A gente tem um JavaScript que está totalmente ofuscado. Então aqui tem uma primeira técnica utilizada, a gente já vê que dentro do próprio PDF, ele já tem um flat decode, ou seja, já tem algo que está encodado ali, está escondido. Dentro disso existe uma ofuscação, que é o que está aqui. Vou passar para frente, o que eu fiz? Copiei tudo isso, joguei para um txt, e como eu comecei a ver alguns parâmetros de JavaScript, eu pensei, bom, estou falando de JavaScript, posso ver alguns parâmetros que eu poderia alterar aqui e tentar escrever ele. JavaScript me remeteu à aplicação web, então reescrevi isso como HTML para tentar localizar alguma coisa dentro dessa referência do JavaScript. Então quando eu fiz isso, vejam o que acontece, dei direito de permissão ao arquivo chamado payload, e ao executá-lo, porque eu chamei esse JavaScript em algum lugar, o que acontece, a gente tem justamente o local do payload, para quem não sabe, o payload é a parte de um código que eu vou descarregar na minha vítima que vai ser responsável por emitir a resposta reversa, que vai fazer com que a vítima seja acessada pelo atacante em si. Então esse é o grande detalhe. Então a gente achou aqui, eu achei aqui o payload e foi descarregado por esse JavaScript. Então voltando e pensando, a vítima abre o pacote, abre o PDF, o PDF está encodado, esse encode tem uma ofuscação dentro de um JavaScript, ele descarrega esse payload. Depois disso, o que eu fiz? Eu vi que tinha algumas informações ali, com alguns porcentos, eu fui atrás disso, copiei, joguei para dentro da plataforma e fiz uma limpeza desses dados, desses dados não, desses parâmetros que tinha ali, porque eu vi que ele estava escrito em EC2, é um antigo em EC2 de Unicode, que hoje em dia ele está no TF16, ele é um padrão antigo de EC2, mais antigo que hoje, ele já foi substituído pelo TF16. Então eu justamente fiz esse clean, limpei esse código para poder ter acesso ao Unicode em EC2, no caso, limpo. Daí talvez a galera pense, putz, mas é só Linux e se for Windows. Com Windows, eu fiz a mesma coisa, só que usei uma outra plataforma para mostrar que a gente pode fazer no Windows também, que a gente vê os porcentos aqui. Eu tirei essas informações, limpei o código, logo depois eu gerei um hexabinário disso, porque eu precisava buscar, gerar um binário nisso, disso por quê? Porque ele vai fazer uma execução disso, ele vai chamar algo dentro do sistema operacional da vítima. E aí, ao fazer isso, eu utilizei uma outra ferramenta do DJ Stevens, chamada Source Short Search, justamente para procurar esse binário, que obviamente, para funcionar dentro do Windows, ele precisaria de uma biblioteca, não é uma biblioteca não, mas uma DLL, justamente para poder executar esse ponto BIM. Então, ao ser executado isso dentro do sistema operacional da vítima, ele chamaria esse HTTP aqui, esse site, que particularmente era um site da Estônia. Então, esse era o CIC, justamente, do atacante. Então, dito isso, a gente termina. Isso aqui são algumas pesquisas que eu fiz, se vocês quiserem ver depois, está lá no meu GitHub, o pessoal compartilha aí, está aberto as pesquisas que eu fiz. E aí, eu termino justamente para a gente fazer essa reflexão final, do que a gente tinha. Então, se até quiserem botar na minha imagem aqui, e descompartilhar, podem fazer isso já. Vou dar um stop sharing aqui, que é o seguinte, a gente navegou em qual partes? Deu certinho, 10 e 1. Desculpa aí, Bruno, não usamos o teu tempo. O que a gente fez foi, a gente descarregou, basicamente, a gente não, mas o atacante descarregou o PDF. Dentro do PDF, a gente tinha justamente esse JavaScript, que ao ser executado, ao ser aberto dentro da vítima, automaticamente ele rodava o JavaScript. Esse JavaScript estava ofuscado, como a gente viu, dentro desse pacotinho de FlatDecode, dentro do próprio objeto 13, que tem várias referências dentro do objeto, até chegar no objeto 13. E logo depois, dessa ofuscação, ele baixa o payload, ele descarrega o payload na vítima. Esse payload, ele está utilizando uma técnica até antiga, que é o C2 Unicode. E logo depois, ele busca um binário, justamente para acessar. Na prática, eu fui gerando isso para buscar o CIC do atacante, que é aquele CIC da Estônia. mas é isso, galera, consegui falar aí em 15 minutos. Você está no mudo. Voltar. Opa! Felipe, mandou bem demais. Eu estava aqui acompanhando tudo, na hora que subiu a tela preta, eu falei, agora ficou pesado o negócio. Nada, era só um audio file. Eu não sei. Quando, assim, quando sobe uma tela preta, dá uma emoção, você fala, o que vai sair dali, gente? Então, já é uma emoção meio latente, assim, quem é da área. Então, eu queria, eu queria muito agradecer a sua presença, aqui no nosso primeiro evento. Aí, né, o João também, conversei bastante com ele, ele que fez aí tudo no meio de campo para a gente. Então, muito obrigada aí também. Espero que vocês voltem mais vezes, né? A casa aí está sempre, está sempre aberta, né? Para receber, para receber a galera. É isso. Pessoal, eu vi que teve algumas perguntas no chat. A galera da, a galera da HackerSec está no chat. O Felipe também vai para o, vai para o chat para poder conversar com vocês. Então, aproveitem a disponibilidade desse homem, lotem ele de perguntas, enchem ele de perguntas, tirem dúvidas sobre a HackerSec. E, é isso. Felipe, muito obrigado mesmo pela presença. A gente adorou demais. Até a próxima. Divina, obrigado. Conta com a gente, comigo, com a HackerSec. Obrigadão mesmo. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.